Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre a higiene íntima na menina e as formas com que ajudam que ela não tenha infecção de urina? Eu sou o enfermeiro Mauro e no vídeo de hoje nós vamos crescer essas dúvidas. Um grande abraço e vamos comigo pessoal! Eu vou começar esse vídeo trazendo uma pergunta da nossa seguidora Larissa Gabriela. Ela pergunta o seguinte, quais são as formas melhor para estarmos realizando a higiene íntima na menina e fazer com que não tenha infecção de urina? Larissa, assista esse vídeo até o final, vou procurar estar esquecendo as suas dúvidas e também vamos vir trazer dicas e sugestões para você, tá bom? Desde já, só sinto a vocês que estejam se inscrevendo no meu canal, compartilhando esse vídeo e deixando seu like. Assim é muito importante para que a plataforma do YouTube venha recomendar os nossos conteúdos. Se nós formos observar, a ureta da menina é muito pequena e também o seu órgão genital, tanto a vagina quanto o ânus, são muito próximos uns ao outro. Isso facilita e faz com que as infecções de urina com recorrência venham a surgir. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, seis a sete meninas a cada dez venham a ter infecção de urina devido aos pais não saberem como realizar a higienização. Nós vamos começar falando que a primeira coisa que os papais, o cuidador dessa criança deve atentar-se é no que diz respeito ao posicionamento de passar o algodão na hora de fazer a higiene. Primeiro lugar, digamos que essa menina fez apenas xixi e precisa fazer uma troca rotineira. As trocas precisam ser realmente de uma forma mais contínua. Não deve-se deixar a criança com muito xixi e nem tampouco com fezes. Se for uma troca simples, basta pegar, uma troca simples que eu quero dizer no sentido de ter apenas xixi, basta pegar o algodão embebecido em água morna e fazer a limpeza de cima para baixo. Sempre nesse sentido, jamais fazer o sentido de vai e volta. Pega-se, faz bolinhas de algodão, molha-se em uma vasilha, alguma coisa com água morna e passa-se no local. Ponto. Passou, jogou. Passou de novo, jogou. E na parte do ânus, da mesma forma. Não vai fazer ao contrário das costas sentido a vagina. Vai limpar-se dessa forma e vai retirar ali o excesso, seja de urina, até mesmo de fezes, sem voltar para o lado da vagina. Agora digamos que essa criança esteja com diarreia ou até mesmo com fezes pastosas de forma a encher toda a fralda e vazar, introduzindo fezes ao interior da vagina. A primeira coisa que deve-se fazer é jogar água, água corrente. Vai limpar, vai retirar o excesso das fezes dali. Na sequência, com o uso dos dois dedos, podendo ser tanto polegar quanto indicador, vai fazer uma pinça nas dobrinhas, vai abrir devagar, de forma a não machucar a menina. É muito delicado, ainda mais se for recém-nascido ou até mesmo um bebê. É muito delicado a parte genital da menina. Vai abrir-se um pouco, vai pegar o algodão, bebecida em água e vai fazer essa limpeza dessa forma. Passou, jogou. Passou, jogou. Quantas vezes forem necessárias. E da mesma forma, na região anal. Vai passar dessa forma na região anal, também vai fazer uma pinça, vai virar a criancinha de ladinho, vai fazer dessa forma e vai retirar. Vai fazer dessa forma e vai retirar todo o excesso que ainda restou ali. Tá bom? Agora, Larissa, respondendo a questão da infecção urinária. Por que que acontecem as infecções urinárias? No momento de fazer a limpeza, muitas vezes, os pais, alguém, descuidadamente, vem e passa-se o algodão e sentido vai e vem. Isso faz com que no interior da vagina fique um pouco de resíduo. E esse resíduo, certamente, vai vir da infecção. E precisamos cuidar no caso da infecção. Não podemos deixar que seja algo que venha a ser frequente. Vai acontecer uma vez ou outra com a menina, pode sim vir a acontecer, infelizmente, devido a toda essa particularidade em relação ao órgão genital ser muito próximo. Mas precisamos cuidar para que não venha repetir isso sempre, porque pode vir a causar uma pielonefrite. No caso da pielonefrite, é quando a infecção está mais forte, venha chegar até a região renal e, de fato, é algo mais complicado e precisa-se, inclusive, de antibiótico, ficar com internamento hospitalar e assim por diante. Voltando, quando os papais forem fazer a limpeza, a higiene da menina, que observar o estado da pele, aí sim, vai passar a pomada que rotineiramente passa, vai ver como que está o aspecto da pele, se tem pontos ali avermelhados, se tem alguma assadura. Aliás, sobre assadura, eu vou deixar este card para vocês do vídeo que eu fiz em relação às trocas de fralda nas meninas, como devem ser feitos e como devem vir a cuidar para que a pele fique sempre da forma melhor possível no aspecto saudável. Tá bom? Queridos, eu espero ter orientado a vocês. Agradeço a você, Larissa, por ter mandado essa sugestão. Eu espero que este conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas. Caso não tenha esclarecido na totalidade, pode deixar para mim as suas perguntas e também solicito a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, de algum conteúdo, pode mandar para mim. Vai ser um prazer estar criando o vídeo para nos ajudar. Tá bom? Afinal, o futuro da nossa nação está na mão dos nossos pequeninos. Lembro de vocês que toda semana um novo conteúdo, de acordo com a solicitação de todos os papais e mamães, vai nos ajudar nessa empreitada. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!